Essa vai em homenagem a todos aqueles que gostam do samba alegre do que prazer E fazem dele uma arte Vamo nessa! Me chamou pra samba, eu tô lá Vou chegando pra lá e pra cá Na batida do meu coração O pagode hoje tá pra danar De norte a sul pelo ar A magia do som que cantou Me chamou pra samba, eu tô lá Vou chegando pra lá e pra cá Na batida do meu coração O pagode hoje tá pra danar De norte a sul pelo ar A magia do som que cantou Mas se você pergunta com desejamento Se isso é a semente da nossa raiz O samba é a arte de tentar viver e de ser feliz Eu respondo baixinho só pra você perguntar O que foi que eu falei? Faz meu coração repetir o que eu vou lhe dizer O samba é arte e a vida uma forma de ser feliz O samba é arte e cultura do nosso país O samba é arte e a vida uma forma de ser feliz O samba é arte e cultura do nosso país Vem, 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 Me chamou pra samba, eu tô lá Vou chegando pra lá e pra cá Na batida do meu coração E o bagote O bagote hoje está pra danar De norte a sul pelo ar A magia do som que cantou Mas se você pergunta com vez em de uma vez Se isso é semente da nossa raiz O samba é a arte que tenta viver e de ser feliz Eu respondo baixinho só pra você perguntar O que foi que eu falei? Faz meu coração repetindo o que eu vou lhe dizer O samba é a arte que é vindo uma forma de ser feliz O samba é a arte e cultura do nosso país O samba é a arte que é vindo uma forma de ser feliz O samba é a arte e cultura do nosso país Vem, 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 vem Vem, vem, vem pra cá Cai no samba, cai no samba Vem, vem, vem pra cá Hoje chega devagar e vem, vem, vem Vem, 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 vem pra cá Cai no samba, vem, vem, vem Vai no mundo, o mundo inteiro samba, samba Vem, vem, vem pra cá Vai chegar devagar e vem, vem, vem pra cá Vai no samba, vem, vem pra cá